Um bocadinho. Ok. Portanto, como eu disse, a aplicação passou a correr numa máquina, um servidor web, e os problemas ficaram quase todos resolvidos. Bastava, sempre que um cliente queria entrar no sistema, o que é que o Sr. Fonseca fazia? Telefonava-lhe, enviava-lhe uma carta, a entregar o endereço onde a aplicação está instalada, e dava-lhe o username e o password. Ponto final. Já não é preciso desinstalar naqueles computadores todos, já não há chatices de manutenção das versões diferentes, e se eu quiser aceder à aplicação, a partir da China, posso aceder. Vou a um cibercafé, faço login, usando o web browser, vou a um web browser, meto o endereço da aplicação, faço login, e a partir daí posso gerir o sistema informático. Terminou então o tal inferno de manutenção, aquelas dores de cabeça toda. Só que, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que os clientes começaram-se a queixar, que, ok, era tudo muito bonito, agora o Sr. Fonseca já não tem problema. Mas com a manutenção, agora o Sr. Fonseca já não tem que estar a instalar aquilo nos computadores todos. Só que, os clientes dizem que é muito mais difícil utilizar a aplicação agora do que anteriormente. Portanto, com a aplicação desktop, os clientes não se queixavam muito. O Sr. Fonseca tinha era custos acrescidos. Com a aplicação web, o Sr. Fonseca diminui os custos, simplifica o processo, dá ubiquidade aos utilizadores, só que os utilizadores dizem que é muito mais difícil de utilizar. Porquê? Para já, porque a aplicação web tinha incompatibilidades entre browsers. Como vocês sabem, as aplicações web, baseadas em HTML, em browsers diferentes, comportam-se de formas diferentes. Isso significava que nem sempre a aplicação tinha o comportamento esperado. Depois, baixa produtividade. O que é que isto quer dizer? Antigamente, numa aplicação desktop, o que o cliente fazia era, ele tinha a lista de produtos, escolhia os que queria, arrastava, submeter, aí esperava, peço desculpa, abria a aplicação, esperava um pouco para a comunicação com o servidor, e depois desviram os produtos. Ele escolhia os que queria, arrastava, fazia submeter, esperava um pouco, e o processo estava terminado. Agora, como é uma aplicação web, como vocês sabem, quando estão a navegar na internet, sempre mudam de uma página para a outra, aquilo demora 2, 3 segundos, se as coisas correrem bem. O que é que acontecia agora com a aplicação web? Eu sempre queria adicionar um produto ao carrinho, tinha que fazer adicionar, esperar 2 segundos. Depois escolhi outro, adicionar, esperar 2 segundos. Por aí adiante, isto para uma empresa é impensável, antigamente demorava 2 segundos para pôr 30 produtos, entre aspas. Eu agora demorava 30 vezes 3 para pôr os 30 produtos. E depois não era só isso. Imaginem que eu tenho uma listagem de 10 mil produtos, e quero andar à procura dos produtos certos. Eu tenho que andar a navegar entre páginas. Como vocês sabem, a navegação demora também 2, 3 segundos. Ou seja, o processo tornou-se muito mais lento, o que fez com que os clientes não ficassem satisfeitos. No total, em média, era preciso 5 vezes mais tempo para fazer uma encomenda. O outro problema que se fechavam era a interatividade. Antigamente, eles agarravam nos produtos à esquerda e arrastavam. Agora não. Agora tinham que estar a clicar, adicionar. Já está ali uma pessoa a dormir, portanto, se isto correr bem, vou conseguir ter 400 pessoas a dormir no final. Portanto, antigamente, os utilizadores arrastavam os produtos para o carrinho, agora não. Adicionar, esperar, adicionar. É um processo mais moroso e mais chato. E nas pesquisas, antigamente, eu tinha, por exemplo, numa caixa de pesquisa, eu tinha um filtro, eu clicava na checkbox e os produtos imediatamente eram filtrados. Agora não. Precisava de clicar na checkbox, fazer submit, esperar e ver o filtro. Ok, não é bem isto que eu quero. Mudar o filtro, submit, esperar e ver então os produtos filtrados. Não tem nada a ver com a aplicação desktop em que eu estou a filtrar e eles estão a alterar em tempo real. Estão-me a fazer entender? Ok. O que é que o Sr. Fonseca percebeu então? Com as aplicações web, ele ganhou ubiquidade, mas perdeu user experience. User experience tem a ver com isto aqui. Isto é uma definição em inglês. Esta é a parte final que interessa. Uma aplicação, em user experience, os parâmetros que são medidos é a aplicação é fácil de usar, é atraente, é apropriada e, mais importante, a aplicação vai de encontro às necessidades dos utilizadores e, neste caso, com a aplicação web, não. As empresas queriam trabalhar mais rápido e não estavam a trabalhar mais rápido. As empresas queriam que a aplicação fosse interativa para fazer filtros rapidamente e a aplicação não fazia isso. Então, o que é que isto quer dizer em resumo? O que eu acabei de vos contar da história do Sr. Fonseca é, no fundo, a evolução das aplicações. O Sr. Fonseca começou aqui, começou a fazer uma aplicação desktop, eu chamo-lhe desktop, mas uma aplicação client-server é uma aplicação desktop que comunica com o servidor. O Sr. Fonseca começou aqui, fez uma aplicação que funcionava bem, mas tinha aquelas dores de cabeça todas. Quando eu passou... Reparem, isto é a evolução do User Interface, ok? Só para realçar esse ponto. Quando eu passou pelos websites para as aplicações web, houve uma regressão no que toca ao User Interface. E é aqui é isto o ponto em que estamos. E é isto que nós vamos falar hoje. O dia de hoje vai ser dedicado às Rich Internet Applications, que, no fundo, é o passo seguinte. Isto não é uma coisa de futuro, é uma coisa de presente. Para terem ideia, eu desenvolvo e trabalho com Rich Internet Applications, julgo eu há cerca de... com RIAs mesmo há 5 anos. Isto significa que isto não é uma coisa recente. É um chavão que hoje em dia se começa a tornar habitual. Ok? Mas já se desenvolvem RIAs há vários anos. Já agora, a macromídia... O termo RIA apareceu pela primeira vez em 2002 num documento da macromídia, que hoje em dia é Adobe. Portanto, já desde 2002 que se fala em RIAs. E então, terminou a história do Sr. Fonseca. Espero que tenham gostado. Não estou a ver muitas lágrimas, portanto, não foi assim muito triste. Vamos então falar de Rich Internet Applications. Daquilo que percebemos, então, nós passamos do desktop para a web e agora vamos entrar nas RIAs. O que é que são então RIAs? Segundo a Wikipedia, são aplicações web que têm as mesmas características das aplicações desktop, mas que são normalmente fornecidas através de um plugin ou através do browser. Isto é a definição que está no Wikipedia. Eu já vos mostro a minha definição. Não quer dizer que a minha esteja correta, ok? Portanto, no fundo, uma Rich Internet Application consiste em juntar as aplicações desktop com as aplicações web, com o melhor que se faz das tecnologias de comunicação e é isso que nós vamos obter. Maria. A minha definição é um pouco mais simples. A minha definição resume-se mais ou menos ao que está aqui embaixo. Desenvolver aplicações que sejam ubíquas e que por isso não percam o user experience. Ou seja, desenvolver aplicações que eu coloco num servidor e a partir daí todos vocês imediatamente têm acesso a essa aplicação só colocando o endereço. Mas sem ninguém se queixar de tal aplicação é lenta, demora a responder, não é interativa, é feia. Pegar naquilo que se fazia de bom no desktop e fazer com que isso corra na web de forma a que toda a gente tenha acesso. Esta é a minha definição de RIA. Se vocês desenvolverem uma aplicação que é bonita mas não é ubíqua, para mim, para mim, isto é a minha definição, ok? Não é uma RIA. Se desenvolverem uma aplicação que é ubíqua mas que, em termos de user experience, não é funcional, não é interativa, para mim também não é uma RIA. Ok? Mas eu não mando nada. Isto é a minha definição.